Já começa de novo? Isso. Olha aí. Divina em graça e onde está a tua majestosa do amor, o Deus esculpada, formada com a dor da alma, da mais linda flor. Uma relativa amor que na vida é preferida pelo beija-flor. Divina em graça e onde está a tua majestosa do amor, o Deus esculpada, formada com a dor da alma, da mais linda flor. Divina em graça e onde está a tua majestosa do amor, o Deus esculpada, formada com a dor da alma, da mais linda flor da alma, da mais linda flor. Divina em graça e onde está a tua majestosa do amor, o Deus esculpada, formada com a dor da alma, da mais linda flor da alma, da mais linda flor da alma, da mais linda flor da alma. Divina em graça e onde está a tua majestosa do amor, o Deus esculpada, formada com a dor da alma, da mais linda flor 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 da alma, da alma, da mais linda flor da alma, da mais linda flor da alma, 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 Beleza!